Olá, pessoal! Eu sou o professor Anderson, sou professor da Secretaria Municipal de Educação de Barretos, da disciplina de Geografia. A videoaula de hoje é para o oitavo e para o nono ano do ensino fundamental e também para a educação de jovens e adultos. O conteúdo da aula de hoje está disponível no material didático número 4, nas páginas 22 e 23. Na aula anterior, nós estudamos sobre os fluxos migratórios contemporâneos, ou seja, quais são os principais lugares de onde as pessoas partem, quais são os principais destinos, o que motiva esses fluxos migratórios. E na aula de hoje, nós vamos fazer uma atividade de pesquisa, vamos propor essa atividade de pesquisa para vocês sobre os imigrantes ou refugiados. Primeiramente, vamos resolver a atividade que foi proposta na aula anterior. Leia o texto a seguir para responder a questão. Lei de Migração, número 13.445, de 24 de maio de 2017. A política migratória brasileira rege-se pelos seguintes princípios e diretrizes. Universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos. Repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e a quaisquer formas de discriminação. Promoção de entrada regular e de regularização documental. Acolhida humanitária, desenvolvimento econômico, turístico, social, cultural, esportivo, científico e tecnológico do Brasil. Igualdade de tratamento e de oportunidade ao imigrante e aos seus familiares. Inclusão social, laboral, produtiva do migrante por meio de políticas públicas. Certo? 1. Após a leitura e discussão do texto com sua turma e professor, construa um ou dois parágrafos explicando o porquê a lei da migração é importante para imigrantes e refugiados. Aqui esperava, minimamente, que o aluno apontasse alguns motivos pelos quais a lei da imigração se tornaria, na verdade, a lei da imigração é algo importante para o imigrante ou para o refugiado. Poderia escrever, por exemplo, que ela é importante, pois garantiria ao refugiado o acesso aos direitos humanos universais básicos, como a saúde, a educação, a igualdade de tratamento, como, por exemplo, também a inclusão laboral no mercado de trabalho, a regularização da documentação, o impedimento de formas de tratamento preconceituosas, a inclusão nos serviços escolares, o acesso às políticas públicas, como, por exemplo, o acesso à escola, aos serviços de saúde, aos programas habitacionais. Isso é muito importante. Nós temos, nesse período contemporâneo, uma migração significativa de venezuelanos para o Brasil e essa população, quando chega ao Brasil, ela tem acesso ao Sistema Único de Saúde, que é o SUS, porque o SUS é de acesso universal, é para brasileiro e para qualquer pessoa que dele necessite, o acesso à educação. Então, a lei de imigração é fundamental para garantir os direitos humanos básicos dessa população, principalmente dos refugiados. O direito ao trabalho, o direito à educação, à saúde, à habitação, à alimentação, ao transporte. Então, a lei de imigração é fundamental para garantir a igualdade de acesso aos direitos humanos básicos. Estamos falando de direitos humanos. Então, é a condição humana, não é a nacionalidade. Leia o texto a seguir para responder à questão. Os imigrantes confirmam. Aprender a língua é essencial para tentar entrar no mercado de trabalho. Quem acompanha o acolhimento dos estrangeiros mostra que, diante da crise econômica brasileira, que torna escassos as vagas de emprego, a procura fica mais difícil para aqueles que não dominam a língua portuguesa. Quais outras dificuldades os imigrantes refugiados encontrariam caso chegassem ao seu município ou estado? Aqui, o aluno deve pensar na situação de imigrantes ou refugiados que, porventura, venham chegar na sua cidade, aqui no município de Barretos, aqui no estado de São Paulo. O que vocês imaginam que esse imigrante, esse refugiado, poderia encontrar de dificuldade, além do idioma, de não falar o português? Será que ele encontraria dificuldade para acessar um serviço de saúde, para se matricular na escola, para prover a sua família com os itens alimentícios necessários, para alugar um imóvel, ter acesso à educação, para utilizar os meios de transporte, para conseguir um emprego? Quais as dificuldades que você imagina que esse imigrante ou refugiado encontraria para estar acessando os seus direitos humanos básicos no seu município ou no seu estado? Então, aqui a resposta é muito pessoal e é desse ponto de vista que se esperava que o aluno respondesse algo nesse sentido ou até outras questões estão mencionadas aqui. Agora, vamos propor a atividade da aula de hoje, que é uma atividade de pesquisa. Imagine que você faça parte da Secretaria Municipal ou Estadual, do seu município ou do seu estado, de direitos humanos. E você foi convidado pelo governo local para participar de um projeto que visa diagnosticar problemas relativos à chegada e à permanência de imigrantes em seu município ou estado. O que é preciso fazer para ajudá-los nessa etapa de adaptação a um novo lugar? Então, aqui você vai pensar o que você poderia fazer para solucionar, que projeto você poderia criar para solucionar esse problema da chegada ou, às vezes, da permanência. Às vezes, os imigrantes e os refugiados vêm, mas não permanecem, porque, às vezes, não conseguem um emprego, não conseguem acessar os serviços, as políticas públicas. Então, você vai seguir as seguintes etapas. Primeira, procure na internet reportagens sobre imigrantes ou refugiados que vieram para nosso estado ou município. Então, procure aí, jogue no Google e procure encontrar notícias, reportagens, artigos que falem sobre imigrantes no estado de São Paulo ou no município de Barretos. Dois, faça a leitura de algumas reportagens que falam a respeito das dificuldades que esses imigrantes ou refugiados encontraram para se adaptarem à nova realidade. Então, vocês vão pesquisar, de repente, dificuldades dos imigrantes ou dos refugiados em São Paulo. Vocês podem, às vezes, selecionar, às vezes, grupos de imigrantes ou refugiados. Por exemplo, a gente sabe da migração dos bolivianos e dos venezuelanos para o Brasil, especialmente para o estado de São Paulo. E, após fazer esse exercício, de fazer a leitura dessas reportagens e buscar reportagens que apontem as dificuldades vivenciadas por esses imigrantes, você vai construir um texto elencando essas dificuldades e, em seguida, propor soluções para as mesmas. Então, suponhamos que, hipoteticamente, uma das dificuldades encontradas pelos imigrantes seja conseguir um emprego. O que você poderia fazer, que projeto você poderia criar para facilitar o acesso ao emprego? Talvez, suponhamos que esses imigrantes ou refugiados chegaram no seu município ou no seu estado e ainda não encontraram emprego e estão com dificuldade, por exemplo, para acessar benefícios eventuais de assistência social, como, por exemplo, obter o acesso a uma cesta básica ou a um programa social de transferência de renda como o Bolsa Família. O que você poderia fazer para facilitar um projeto que você poderia criar para que esses imigrantes ou refugiados obtivessem o acesso à renda, ao emprego, enfim. Diante do que vocês encontrarem como dificuldades nessas matérias, vocês vão propor soluções por meio de, de repente, um projeto. Então, é isso, pessoal. Nossa aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham compreendido a ideia. Qualquer dúvida, mandem para o professor de vocês de Geografia, que ele também poderá te auxiliar nesse processo, nessa atividade de pesquisa. E até a próxima aula.